Bom dia! Hoje eu tenho flores de erva doce para te oferecer, para começar o dia. Ó, pensa no cheirinho da erva doce, que delícia! Olha as folhas da erva doce, que bonitas, hã? Olha que lindeza isso! Que você tenha um dia maravilhoso! Muita saúde para você e para a sua família! Fique bem, fique feliz! Bom dia!